Antigamente a sala de estar era um espaço reservado apenas para a família assistir TV e os ambientes sociais eram todos separados, a sala de estar, jantar, sala de visita e cozinha. Esses ambientes tinham como vantagem trazer privacidade e não permitir que os odores, os vapores dos alimentos preparados na cozinha, invadissem outros cômodos, mas também isolava as pessoas e promovia a desunião da família. Os imóveis antigos dentro desse layout, com os cômodos separados, parecem ser pequenos, sufocantes e escuros. E também gastam mais nas divisões dos espaços, acabamentos, iluminação e muito mais. No Livingo Villa foi adotado o estilo arquitetônico contemporâneo. Onde os seus espaços são amplos e abertos, a sala de estar, jantar e cozinha, está integrado, tornando dinâmico, permitindo vários usos e áreas de convívio. Isto fornece mais proximidade aos familiares, que acabam convivendo mais durante as refeições e nos momentos de lazer. Estes projetos integrados refletem uma casa com praticidade, melhor aproveitamento, melhores condições de ventilação, iluminação natural, sensação da amplitude e aconchego. Mas também, não é só desenhar por desenhar. A arquitetura não funciona desta maneira. Temos que fazer estudo de cada compartimento, a sua localização, começando através dos ventos predominantes, da insolação, para saber onde é que nós podemos colocar a cozinha, para não espalhar o cheiro para o resto da casa. Além disso, as necessidades do cliente, qual é a cultura do cliente, como é que ele gostaria que a casa funcionasse da melhor maneira para ele. Há outros clientes que gostam de casa totalmente fechada, outros semi-aberta. Então, isto varia de cada projeto. Cá no Livingo Villa, nós queremos manter os espaços separados, mas, de alguma maneira, dar aquela sensação de conectividade entre os espaços. Primeiro, a sala de estar separa-se do resto, devido ao desnível do piso. E também foi adotada a escada como um elemento plástico escultural, servindo como uma proteção visual de quem ingressa na residência, bloqueando parcialmente a visão da sala de jantar e vice-versa. E a separação entre a sala de jantar e cozinha foi gerada pela meia parede. Não só, como também foi criada a barreira transparente entre a sala de jantar e a zona íntima, buscando o material local, o bambu. Se vocês notarem, todo o espaço é aberto, mas, mesmo sendo abertos, estes pequenos detalhes já são suficientes para dividir os cômodos. Uma das coisas interessantes da arquitetura é que ela tem essa capacidade de guiar as pessoas, de privatizar, gerar espaços onde, mesmo eu não querendo comunicar com os outros, o espaço em si vai gerar o intuito de eu estar com os outros a conversar, e mesmo se ela, este espaço, pode ter essa capacidade de separar, privatizar os utentes. Tchau!